O ensaio do gigante contou com uma presença especial. Confira agora! O ensaio do gigante contou com uma presença especial. Confira agora! O couro tá comendo! E o pau tá quebrando, nego! Vai, vai! Vai no chão, B! 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 É mais uma luz, B! Vai no chão, B! Vai no chão, B! Vai no chão, B! Vai no chão, B! Não para, não! A melhor das menores! Agora no swing dá melhor! Chama no swing! Vou cantar com a letra no swing aí, ó! Tô só de cá, só de boa, posturando e calma. Aprecebando tudo bom, meu papo na mão. O grave tá batendo, tem robê, tá balançando. Tem uma roca de quebrada, então dá cabezão. Por mais que ela tem mole, mas receita a mim. É pra escatar a mente que o não é não. Resenha na favela é sempre suado. Tem bebida, vontade e muita diversão. Porque o grave tá batendo. O couro tá comendo. E o pau tá caixando, vai! Vai no chão, B! 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 É mais uma luz, B! Vai no chão, B! Vai no chão, B! Lama! Vai no chão, B!